Conforme a convocação, que foi publicada no Diário Oficial, encaminhada a todos, quero que todos tenham recebido o tempo árduo. No meio de pórmula, às seis e meia, conforme o previsto, em primeira chamada, constatamos o pórmula agora, em segunda chamada, às dezenove horas. Vou passar agora a fazer a leitura da convocação, explanando aqui os conselheiros do dinheiro, de 2018 e 2020. Convocamos as representações das entidades abaixo, titulares e suplentes, eleitas através do processo eleitoral do Rio de Janeiro, bem como as representações indicadas pela administração municipal para a reunião ordinária de posse do Conselho Gestor da APA de Campinas, conge-APA, em dezembro de 2018 e 2020. Acontecerá no dia 25 de setembro de 2018, em terça-feira, em primeira chamada, às dezoito e trinta, e em segunda chamada, às dezenove horas. Na sede do conge-APA, o Heitor Penteado, em 1.162, distrito de Joaquim, Egito, Campinas, com a seguinte pauta. 1. Posse dos conselheiros para o dinheiro em 2018 e 2020. Entidades do primeiro setor. Participação de representantes do Poder Executivo Municipal e de órgãos públicos municipais, estadual e federal, representado por um membro efetivo e dois membros suplentes de cada um dos seguintes órgãos. Então passamos agora a encarpar as indicações do Poder Executivo, conforme solicitação da presidência do conge-APA. Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Titular, Rogério Menezes de Mello. Suplente, Andréia Cristina de Oliveira Sustentável. Segundo suplente, Ângela da Cruz Quirau. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Titular, Érica Moriponi. Paxeiro. Suplente, Rodolfo André Reis. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. Titular, Cláudio Cuércio Soares. Suplente, José Benedito Napoleone Silveira. Suplente, Évios Demarconse. Subprefeitura de Sousas. Titular, Mauro Caldo Júnior. Suplente, Adunaíu Timóteo. Segundo suplente, João Batista de Andrade. Subprefeitura de Joaquim Egídio. Titular, Marcelo Duarte da Conceição. Suplente, Marco Antônio Vicentino. Segundo suplente, Marco César Gonçalves. Administração Regional AR14. Titular, Tomás Alcântara Carvalho. Suplente. Cavalado. Cavalado. Suplente, Francisco de Angelis Neto. Suplente, Paulo Henrique da Silva Camargo. Silveira. Silveira, né? Esse está certo. O primeiro. Sanasa. Titular, Paulo Tino. Suplente, Rodrigo Ajar Francisco. Segundo suplente, Marília Abidu Palhares. Entidades do segundo setor. Composição de organizações representativas da população residente, da população tradicional e dos proprietários de imóveis no interior da unidade de conservação. A linha A, da área urbana da R14. Entidade titular, Associação dos Moradores Unidos do bairro Carlos Gomes e Adjacências. Titular, José, da entidade, aparecido de Lima. Primeiro suplente, Maria Ananias Ferreira de Souza. Segundo suplente, Sônia Regina Pérez da Silva. A linha B, da área urbana do distrito de Sousas. Entidade titular, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Botânico de Sousas. Titular, da entidade, Fernando Consenso Consenza Zado. Primeiro suplente, Mariane Horner Botelho. Segundo suplente, Alexandre Camargo Coutinho. A segunda entidade titular, Associação dos Moradores e Voluntários de Nova Sousas. Titular, da entidade, Messias da Silva Júnior. Suplente, Sandra Regina Venôncio Martins. Segundo suplente, Rosimeiro de Rocinho Vasileiro. A linha D, da área rural, R14. Titular, a entidade titular, Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas. Apro-APA. Titular, Giovana Gramar Romano. Primeiro suplente, Luiz Daniel Couto de Barros Lopola. Segundo suplente, Jansli Vieira Rocha. Não sei se assim produziu, me corrijo. Da linha E, da área rural do Distrito de Sousas. Entidade titular, Sociedade de Loteamento Polinas do Atibaia. Titular, Sebastião Carlos Torres. Suplente, Jorge Alberto Teixeira. Acho que só isso. Suplente, Marcos Anaga Taki. Entidades do Terceiro Setor. A linha B, representantes dos produtores rurais associados em cooperativas, sindicatos, entidades e associações, sociedades organizadas com prioridade para a produção orgânica. Entidade titular, Sindicato Rural de Campinas. Titular, Cássio de Oliveira Gonzales. Suplente, Nelson Luiz Neves Barbosa. Segundo suplente, Luiz Fernando Amaral Vila. A linha E, organizações não governamentais, prioritariamente com a atuação comprovada, dilumindo dois anos na unidade de conservação. Entidades titulares, entidades titulares. Associação dos Amigos da APA de Campinas, APA Vila. Titular, Ângela Rubim Rodolski. Suplente, Gustavo Silveira Bueno Carvalho. Entidade titular, Associação para a Sustentabilidade e o Meio Oriente. Assuma. Titular, Cláudia Resenha de Esmeriz Guzmão. Esmeriz Guzmão. Primeiro suplente, Sandra Márcia Martins Marques. Suplente, Maria Regina Cabral Vilela. Entidade titular, Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia. Titular, Pedro Rocha Neus. Suplente, Luisa Ixicala Ferreira. Segundo suplente, José Carlos Perdião. Entidade suplentes, da Aline Raí. Associação Resgate Cambuí. Titular, Tereza Cristina de Moura Penteado. Suplente, Maria Rodrigues Cabral. Suplente, Joana Penteado Dias da Sustentabilidade. Entidade suplente, SOS Mata Santa Genera. Comunização da Sociedade. Titular, Rafael Martins Góia. Suplente, Ludmila Fernandes Vilela. Suplente, Alexandre Duarte Moura. Essas são as entidades que foram eleitas no processo eleitoral 2018. Constando também a indicação do Poder Executivo, que compõe a partir de agora o Conselho Gestor da Água Penteado. para o Pinheira 2018 e 2009. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. E se considerem conselhinhos e desencoçados. Na sequência, temos uma reunião extraordinária, que é para a eleição da mesa diretora. Pelo que foi organizado, com a comissão e o Conselho, essa reunião está marcada para as 8 horas. Nós, devido à brevidade dessa primeira reunião, gostaria da doença dos conselheiros de antecipar esse processo, encerrando essa reunião ordinária de posse dos conselheiros e partindo para a reunião extraordinária que será feita a eleição da mesa diretora. Se todos estiverem de acordo, a irmã das comissão, contrários, se manifestem. Todo mundo concorda? Podemos, então, colocar aqui. Então, encerrada a reunião ordinária de posse dos conselheiros. Passamos agora para a leitura digital da reunião extraordinária, que vai promover a eleição das entidades para compor a mesa diretora do congelado. Esse processo eleitoral, aproveitando, está todo divulgado no site institucional da Prefeitura, todo o processo mesmo das inscrições das entidades, análise dos processos pela Câmara, pela comissão eleitoral, que foi instituída pelo próprio conselho. Então, se o conselheiro, porventura, quiser acompanhar, tem tudo disponível lá no site. E também através dos contatos institucionais, da coordenadoria executiva do suporte aos públicos, os conselhos municipais também tem todo o material, as análises que foram feitas, as documentações, os recursos, as análises dos recursos. E foi também amplamente divulgado nos livros oficiais lá do Prefeitura. Então, vou passar ali o edital da edição. O edital de convocação da reunião extraordinária para a formação da diretoria do conselho gestor da área de proteção ambiental de Campinas, Guilherme, 2018 a 2020. O conselho gestor da área de proteção ambiental de Campinas, com a GEAPA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o regimento interno em vigor, convoca os senhores ou senhoras, conselheiros ou conselheiras, titulares e suplentes, conforme a publicação das entidades eleitas no Diário Oficial, de 4 de setembro de 2018, para a reunião extraordinária de eleição de formação da diretoria para o primeiro de 2018 a 2020. Com base no discurso deste edital. Das disposições preliminares. Primeiro, a eleição dos conselheiros ao cargo de presidente, vice-presidente e secretário-geral do congeato será realizada em reunião extraordinária específica no dia 25 de setembro de 2018, das 8h às 21h, sobre a coordenação da Secretaria Executiva. Segundo, a reunião extraordinária será realizada na sede do congeato, situada na rua Doutor Penteado, nº 1162, distrito de Joaquim Egídio, Campinas, São Paulo. Terceiro, a reunião extraordinária de eleição será realizada com a maioria absoluta, 50% mais um das entidades. Caso não haja colo em primeira chamada, será aguardado 30 minutos para nova verificação, quando será, na início, a reunião com o colo estabelecido, ou seja, como será encerrada a reunião. Quarto, na abertura dos trabalhos, a Secretaria Executiva realizará a leitura deste edital, com explicação das normas e esclarecimentos do processo de eleição e apresentará as chapas escritas da escritura da candidatura. Quinto, somente estarão aptos a concorrer o cargo de presidente, vice-presidente e secretário do congeato aqueles candidatos que são conselheiros titulares, que tomaram posse na reunião ordinária de 25 de setembro de 2018, das 18h30 às 20h. Sexto, os conselheiros deverão formar chapas especificando para qual cargo cada conselheiro da chapa está se candidatando, presidente, vice-presidente e secretário do congeato, por meio de ofício, no período de 13 de setembro a 21 de setembro até às 17h, endereçando a Secretaria Executiva do congeato através do protocolo geral da Prefeitura Municipal de Copinas, Avenida Chieta, número 200, Téreo, Paço Municipal de Copinas, São Paulo. A. O ofício de inscrição da chapa deverá ser assinado pelos três conselheiros, ou conselheiros candidatos, do processo de eleição e apuração. Sete, a Secretaria Executiva apresentará as chapas inscritas para o pleno, o qual deverá referir as mesas. No caso de inscrição que não atendam ao disposto deste edital, as mesas serão indeferidas sumariamente pelo pleno. Nono, as chapas se submeterão ao processo de votação conforme o disposto abaixo. A. Cada chapa terá 15 minutos para sua apresentação, com uma possibilidade de mais 10 minutos para perguntas e respostas, havendo a necessidade dos membros das chapas estarem presentes na reunião do exterior de lábio. B. Em caso de empate, haverá oportunidade para a apresentação das chapas concorrentes por mais 5 minutos, e logo após, será realizada a votação. Caso prevaleça o empate, será dada a oportunidade para que as chapas concorrentes façam o acordo decidindo qual delas ocupará a vaga. D. Não havendo acordo entre as chapas concorrentes empatadas, será realizada a nova votação. D. Cada entidade terá direito a um voto, que será feito por meio de votação secreta, utilizando-se de cédula, previamente elaborada pela Secretaria Executiva. D. O direito a voto por entidade deverá ser prioritariamente do titular, na falta dele, do primeiro suplente, na ausência deste, do segundo suplente. D. Os votos, muros e brancos, não serão computados. D. A apuração dar-se-á, após o pleito eleitoral, pela contagem aberta dos votos, sendo o resultado divulgado imediatamente pela Secretaria Executiva. A ata de eleição será elaborada pela Secretaria Executiva, aprovada na próxima reunião ordinária, e então publicada no Diário Oficial do Unicípio. da nomeação e posse. D. A Secretaria Executiva do Progeab caminhará, até o dia 28 de setembro de 2018, ao gabinete do prefeito, o nome dos candidatos e elentos em seus respectivos cargos para a publicação da portaria de nomeação do Diário Oficial antes da próxima reunião ordinária. D. Com a portaria publicada no Diário Oficial do Unicípio, a posse da diretoria liberal correr na primeira reunião ordinária após a eleição, cuja convocação será publicada no Diário Oficial do Unicípio. Campinas, 13 de setembro de 2018, Rafael Duarte Mói, presidente de Congeapa, Carlos Alberto Greggio, secretário executivo. Muito bem. Após a leitura do edital, passamos agora à apresentação das chapas. Então, posse no edital, que a secretaria executiva deve analisar as inscrições e deferir ou não. Ele define a inscrição de uma entidade, apenas uma por escrita, que é a representação como presidente da Cláudia Maria Elzeires Melis, da sua sustentabilidade, para vice-presidente Pedro Lemos, de Aguatibaia, para secretário, secretária, né, de mesa, Giovanna Romano, da entidade APRO-APA. Todos titulares de suas entidades posteriores aqui do Congeapa. Então, seguindo aqui as regras do edital, gostaria que a entidade fizesse uma breve apresentação de até 15 minutos para tudo isso, e estabelecer o processo de votação, né, como só teve uma entidade escrita, O edital fala em voto secreto, aí eu queria submeter ao pleno, né, se a gente faz por aclamação, por conta que não tem outra entidade discutando. Se for o caso, temos cédulas aqui, mas o pleno que decide, né. Podemos fazer a apresentação? Pois não, eu aconselho, né, não concordo, não, acho que a gente tem que seguir o redimento. Tá. Vamos seguir para não ter possibilidade de unidade da eleição final. Muito bem. Jorge Alberto e Corina Lutvalli. Tá. Vamos submeter a votação ou a gente segue por edital? Eu acho que a gente se submete a votação. Submete a votação? Sim. Eu estou a favor do voto por aclamação. Então eu vou ter que se submeter. Então você submete a votação e a gente vota. Tá. Então submeta a votação do pleno se a gente faz por voto secreto ou por aclamação. Aqueles que estiverem de acordo e permanecem como estão, como estão, contrários. Pergunta não ficou... De acordo com o quê? De acordo com o quê? De acordo com a aclamação? É. Na aclamação a gente vota. Depois você fala sobre a vota e a gente vota. Aí você coloca os votos. Mas primeiro vai ter a apresentação. É, vai ter a apresentação. Mas eu queria definir assim, esse processo a gente vai fazer. Por voto secreto ou por aclamação? Posso fazer uma sugestão? Pode. Pergunta. Coloca a questão do pleno. Se o pleno concorda que seja feito por aclamação e aí nós votamos e não concordarmos, nós fizemos por votação secreto. Exatamente. Então, em votação, por aclamação, os conselheiros concordam. Por aclamação? Por aclamação. Então, vamos fazer uma contagem? Porque também... Só queria pedir um favor. Só levanta um conselheiro de cada atividade. Tem candidato do larga. Tem candidato do larga. Tem candidato do preso. Tem candidato do preso. Tem candidato do preso. Tem candidato do preso. Ainda não sou. Treze. Treze. Por votação secreta. Então, fica definido por aclamação ou após a apresentação. Abstenções? Abstenções? Mais alguém por voto? Para elogistar? Duas. Abstenções? Por voto, tem mais alguém? Acho que só dois, né? Só dois. Nenhuma abstenção? Então, segue agora a oportunidade que a gente dá de fazer uma apresentação de até 15 minutos. Fica aberto na sequência para perguntas e respostas. E na sequência, a gente... Meu nome é Pedro Rocha. Eu vou rocha no meio. Obrigado. Tá bom? Deixa eu falar. Boa noite a todos. A nossa chapa, né? E a gente deu o nome, né? Deu uma denominação para ela. E a gente acredita que é um momento interessante que seria um piano olhar por uma perspectiva socioambiental. E a gente está nesse momento de elaboração de prontos do lejo. Então, é um momento muito especial para a APA, né? São 17 anos, foram 18 anos de existência. e a gente agora está a comemorar com esse plano de manejo de vida. Então, é isso mesmo. É ampliar os horizontes, olhar além da natureza, além do próprio umbigo, a gente ter esse olhar amplo e pleno de toda a problemática, de todas as coisas, as demandas que tem em todos os sentidos, socioambiental, principalmente o sócio, as pessoas, né? Então, é assim, é um trabalho que a gente pensa de realizar com a participação de todos, fazer uma gestão bem participativa mesmo, começando com a nossa ideia de eliminar essa mesa na nossa reunião, de fazer uma roda e vamos começar a trabalhar todo mundo, né? A diretoria sim vai existir, porque há necessidade de encaminhamentos, tudo, mas a participação a gente espera que seja bem interessante de todos, né? A ideia, assim, do nome, né? Ampliando o olhar, a gente, muitas vezes, assim, pensa com o conselho gestor, nós discutimos muito isso, só está ligado à questão ambiental, né? Quer dizer, é claro, o ambiental é fundamental aqui, né? Que é uma APA, uma área de proteção ambiental, mas o ambiental ampliando o olhar para a APA como um todo, né? Urbano e rural, né? Isso do ponto de vista ambiental, porque existe, assim, bastante áreas aqui, Zousa, Joaquim Egito, Gargantilha, Carlos Gomes, toda a área da APA, onde vivem populações, né? Com uma condição de vida muito precária e as condições de saneamento básico, assim, horrorosas, né? Péssimas, e a gente precisa lidar com todas essas questões. Com a questão hídrica, claro, com a questão da vegetação, da fauna, né? Mas pensar a APA de uma maneira muito mais integrada, articulando, né? Toda essa questão da qualidade de vida em Campinas, né? que diz respeito à qualidade da água e que a qualidade da água e a qualidade do saneamento básico melhora a saúde das pessoas, né? Dos animais, né? E toda a vegetação que está aí presente. Então, ampliando o olhar tem essa característica do ponto de vista ambiental. E ampliando a APA, quando foi instituída, né? A APA e o conselho gestor, com toda a sua lei, e ela também diz respeito às questões da arquitetônica, cultural, né? O social está inserido nisso tudo que eu falei antes, né? Claro, na parte cultural e arquitetônica, também na história. Então, a gente precisa ampliar esse olhar e articular muito também com outras áreas de conselhos, né? Campinas, como com o DEPAC, por exemplo, né? Fazer uma articulação com o DEPAC. E, enfim... E, agora, principalmente, né? Do ponto de vista, assim, do nosso programa, defender o CUJAPA, né? O conselho é fundamental aqui para a região, é fundamental o processo participativo, essa é uma conquista da sociedade, no processo de redemocratização do país, no final dos anos 70, dos anos 80, né? Houve uma luta muito grande que veio em seguida a construção de 1988 e que iniciou todo esse processo participativo, ou seja, governar não é só do Estado, governar também numa sociedade organizada, né? E em Campinas, houve toda uma movimentação e hoje nós temos mais de 30 conselhos em Campinas e a gente não pode abrir a mão de CUJAPA. Acho que nós vamos lutar com incidências, essa é uma luta política nossa do conselho, né? E aí, quanto conselheiro, quanto vice-presidente, quanto diretoria, diretoria que nós estamos mandando até esse recado, que nós não vamos deixar que o conselho se desintegre, porque existe toda uma movimentação nesse sentido. Eu acho que salutar que outros segmentos da prefeitura passem um olhar também, já olham, né? Mas assim, mas não podem ficar concentrados, né? Porque se o processo participativo é trazer a sociedade para participar, ninguém está recebendo nada, ninguém está ganhando nada, são todos voluntários, né? A gente sai de casa, gasta combustível, tudo, a gente vem para cá. Enfim, esse é um processo fundamental. E aí, nós conversamos muito também sobre a questão da articulação urbano-rural, do desenvolvimento urbano-rural, do desenvolvimento urbano-desenvolvimento rural. Então, tem muita coisa, assim, do ponto de vista daquilo que está na lei da APA, daquilo que está no plano de manejo. e identificando as dificuldades, para as pessoas poderem colocar tudo em prática. Na área rural, por exemplo, como que você vai dar conta de dar sustentabilidade para situações que preservem o meio ambiente, né? entre muitas pessoas que têm propriedades e têm condições de levar isso a cabo. Como que você vai buscar as parcerias para tentar resolver todas essas questões? Então, mais ou menos isso. Agora eu passo para você. Mais ou menos isso que nós pensamos no geral. Trazendo todos aqui para a participação, discutir, refletir, dialogar. Eu represento a PROAPA, que é a Associação dos Proprietários Lugais, e grande parte desse território da APA, ele consiste de propriedades particulares e manter isso, se tornar cada vez, cada dia mais difícil, mais problemático. Então, a função aqui é realmente a gente se organizar, a gente se perceber, conhecer, conhecer no momento de interferir, no momento de opinar, no momento de fazer escolhas, de tomar decisões. Então, é aqui que a Cláudia falou e o Pedro falou, é muito chamado para que todos nós participamos juntos, com muito respeito, com muita dedicação, para a gente preservar e manter esse território, mas de uma forma que todos saiam satisfeitos e realizados, porque senão não tem continuidade e não vai ter sustentabilidade para que esse desenvolvimento ocorra. Só completando uma coisa, que a gente colocou aqui, não sei se todos receberam aqui o nosso plano, nós temos um plano, a gente fala assim que a governança de uma área implica em, não só o governo, mas a sociedade civil organizada, os empresários, os moradores, de uma forma geral, e as reuniões da AFA, eu já participei de Condema, nos anos 2000, o conflito existe, faz parte da democracia, as pessoas discutem democraticamente, com respeito, e o que decide é o voto, e a gente tem que respeitar, se eu vou continuar defendendo minhas ideias, se eu não concordo com aquilo que foi decidido, porque é o voto que decide, então, qual a busca? Os conflitos é para a gente chegar a determinados níveis de consenso, para chegar a um resultado, a uma solução, eu posso ficar chateado com uma solução, mas vou continuar lutando pelas minhas ideias, mas o conflito faz parte, eu acho que a democracia é assim, se fosse tudo uma coisa igualzinha, alguém estaria encontrando as regras aqui, então nós vamos discutir sempre democraticamente todas as questões, as pessoas vão se posicionar, e vamos decidir coletivamente, como disse a Cláudia, nós vamos fazer um colegiado aqui em todo mundo, e chamando as pessoas para participarem das câmaras técnicas, para não ficar concentrados só em algumas pessoas, não é isso? Teve uma renovação interessante, então a gente espera que haja uma participação efetiva de todo mundo, e é isso, porque além dos titulares tem dois suplentes, então todos são muito bem-vindos com as ideias e colaborações, é isso que a gente está. Você está aposentando, não é? É, a partir de sexta-feira eu sou mais uma turma das aposentadas. Está tomando um pós agora com quem está aposentando? É, não, é uma nova frente, né? É, aproveito o momento também, então, para dizer que dos 31 anos, né, como servidora pública, foi muito prazeroso, é emocionante ser servidora, né, que a gente fala tem funcionário público e servidor, né, e eu acho que eu sempre fiz parte dessa ala, servir a comunidade, né, o meu patrão sempre foi a comunidade, dependente dos prefeitos que passou, eu sempre tive uma linha muito minha de, eu ia pelo que é correto, pela ética, né, então isso é uma coisa que eu me orgulho, né, eu tenho certeza que o Luiz lá também, ainda onde ele está, ele sentia muito orgulho dessa minha decisão, que era sempre essa, né, pela ética e boa conduta, e é isso que a gente espera, né, que a gente consiga aqui no conselho de vocês. e vai ter muita briga pela frente, né, tem barra, fica aberto para perguntas também, né, só que se, agora tem, 10 minutos para perguntas, alguém tem alguma pergunta? Pode, pode, pode fazer uma colocação, pede uma pergunta? Pode, falar aqui pela Secretaria do Vejo, mas acho que também pelos funcionários da Secretaria do Vejo, nós tocamos conhecimento que a Cláudia ia candidatar, foi uma alegria geral, viu Cláudia? Porque a gente viu que você deixou de ter essa pesquisa pública regular, mas acabou sumindo que você está tendo mais relevante, né, que é do edil, o conselho super importante da maior unidade de conservação de campinas, com o plano de manejo quase se finalizando, e agora o Natal é que eu percúria de dar execução ao plano de manejo, então, a gente ficou muito contente, a gente ficou muito contente com a formação da chapa também, o professor, se me permite chamá-lo de professor, o professor Pedro tem um histórico interessantíssimo, né, para quem puder ler os artigos dele, no jornal, na academia, ele é um estudioso de conselhos municipais, então ele saiu da academia e abraçou o serviço público também, como ele mesmo disse, todo mundo aqui abre mão de jantar, de gasolina e tudo mais, para poder doar um pouco, né, do conhecimento acadêmico, da experiência do terceiro setor com a NG de Aguatibaia, e a nossa amiga, né, da área rural, que frequentou todas as oficinas de plano de manejo, que é super participativa, nessa composição, muito feliz, né, em uma composição que a gente percebe que é a composição do diálogo, que é a composição que quer trazer a gente, né, não só a gente do poder público, mas todos nós, para trabalhar e para dialogar, para melhorar, para melhorar as condições da, você citou um termo importantíssimo do saneamento básico, né, realmente, a visão do sócio, não só a visão ambiental que é também te dito, mas cumprir pé da sustentabilidade do desenvolvimento do governo social, então aqui é um recado não só da Andréia, não só do Rogério, não só da Ângelo, mas é um recado de todos os seus colegas lá da secretaria, dessa alegria de ver a composição da diretoria do condeno tão bem representada por vocês. Bom, já. Obrigada. Estamos abertos para as contas, mas alguma pergunta? Na verdade, não é uma questão sobre o que você mais sabe, porque eu não sou tão eloquente para a gente. não falante, não andrei. Mas eu quero dizer que a secretaria de serviços públicos está aberta e, assim, me posicionando pelo meu secretário que o conselho tem todo o apoio que for possível. Então, a gente está à disposição para informações, para a estrutura que nós pudermos contribuir, nós estamos de portas abertas e dizer também que eu fiquei muito feliz com a composição porque ela é super heterogênea. Ela é um bom quebra-cabeça, mas juntaram várias personalidades, várias linhas e tenho certeza que vai ser super legal. um dos parabéns aos três. Eu também queria fazer uma pergunta. Eu gostaria, assim, de fazer um convite para que o Conjada tenha atuação também em alguns outros conselhos, como o conselho de segurança, porque a questão da barragem também envolve uma questão de segurança, segurança aí, de permanência. Então, eu gostaria de fazer esse conselho e pedir para que vocês elaborem um plano de trabalho, que a gente possa, todo mundo está ajudando nessa organização desse plano de trabalho, que eu acho que é importante. Nós vamos esperar registrar a posse, depois a gente começa a trabalhar. É só uma sugestão. E aí, todos são convidados para a organização de trabalho. O que quiser. foi o nome da Samasa, a Samasa está de portas abertas, você tem meu zap e o que você precisar, você sabe que é só me procurar, que eu vou tentar atender da melhor forma possível. E mais uma vez, parabéns ao Trio. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Então, fica a entidade de leito, por aclamação, nessa sessão. A coordenadora executiva vai caminhar até o dia 28, para o governador de Carlos. Vamos fazer a proclamação para o governador de Carlos. É um chamado simbólico, né? Pode a gente ficar à vontade. Então, a proclamação... E a posse da nova mesa diretora se dará na próxima reunião ordinária do Conselho, já todo o concurso com as novas entidades que estão participando e tudo mais. Tá bom, pessoal? Encerrada a sessão. Boa noite. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada.